Você ama o carro? Amo? Sim! Ah, quanto amor no carro preto! Vamos passear? Onde nós vamos? Aqui! Não, na frente não pode, tem que ir na sua cadeirinha, tá bom? Olha aqui mamãe, não, não pode ir na frente, ó, o lugar da Alice é aqui, ó, é na cadeirinha. Vamos lá? Entra pra gente poder passear. Sobe! Tchau! 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 E aí a Alice ficou chorando que eu não levei ela. Aí eu fiquei com a consciência pesada, levei ela na rua. E aí a mãe, muito coruja, foi lá e comprou o quê? Dois ovinhos. Aí ela tá toda animada. Ah, vai cortar o dedo, cuidado! Ela tá toda animada que ela quer abrir. Aí eu comprei esses dois ovinhos da Hello Kitty. Vamos ver se vai ser diferente dos que ela já tem. Ela faz coleção da Hello Kitty, né filha? Vamos abrir! Vamos abrir? Sim! É, quem tá feliz? É! Fala, fala pra tietias, aonde você foi? Você foi passear? Sim! Aí a mamãe comprou dois ovinhos da Hello Kitty e comprou rosquinha. Vamos abrir pra ver o que tem dentro? Sim! Ih, que legal! Vem um gatinho! Olha que lindo! Vem um gatinho amarelo e uma Hello Kitty. Ai, que linda! Segurando um regador e uma laranja. Esse você não tem. Você gostou? Sim! Ai, que lindo! Agora eu outro. Agora é esse. Vamos abrir esse? Sim! Abre, vamos ver. Ah, é diferente! Ai, que linda! É, cadê o bichinho que veio com ela? Só veio ela? Sim! Ah, não veio o bichinho junto? Ah, eu achei que vinha o bichinho junto. Só veio esse? Tem certeza? Ah, eu acho que tá faltando um bichinho, não tá? Ué! Eu acho que tá faltando. Ela não deve ter visto. Eu acho que caiu. Veio sim, ó. Veio sim, ó. Peraí, deixa eu ver. Ai, veio um ratinho. Olha, veio um gatinho. Um ratinho. Uma Hello Kitty confeiteira. Que tá segurando um bolo. E uma Hello Kitty segurando um regador e uma laranja. Agora, a Alice tem três Hello Kitty grandona. Viu só? Que lindo! Você gostou muito? Achei. Ai, que legal! Essas são as Hello Kits da Alice que ela coleciona, né? Essa daqui é a grande que ela já tinha. Dessa coleção que eu comprei hoje, né? Vem com o cachorrinho e a Hello Kitty. Ai, esses dois são o que ela ganhou hoje, né? Que veio com o gatinho e o ratinho. Esse daqui veio no McDonald's. Veio com uma régua, né? Isso aqui faz tempo. E esses daqui são de ovinho surpresa. Olha que bonitinhos. Então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu acho que tá faltando algum. Não tenho certeza. E esse daqui veio naquelas bolinhas baratas, sabe? Que a gente compra na rua. Aquelas que põe moeda, que é dois reais. Aí veio essa daqui. Então, tem bastante. A Alice adora Hello Kitty. E eu acho ela também a coisa mais linda, né? Então já tem bastante já pra coleção. Aqui tem mais Hello Kitty. Olha aqui pra mamãe. Eu quero mais Hello Kitty. Você quer mais? Sim. Você tá colecionando Hello Kitty? Sim. Aqui eu outro. É, precisa comprar. Precisa ter dinheiro, né? Precisa ter dinheiro pra comprar Hello Kitty? Sim. Grandona, sim. É, bem grandona? Sim. É, a gente vai comprar quando a mamãe tiver dinheiro. Combinado? Tá bom. Combinado. Então tá bom. Eu tava atrás dessa rosquinha fazia muito tempo. Que é da Mabel, de glacê. Torta de limão. Gente, é tão gostosa. É muito gostosa essa rosquinha. Aí eu tava procurando, eu não tava achando. Eu só tava achando a de leite condensado, de maracujá, de coco. Eu queria essa de limão. Aí hoje eu achei. Naquela casa e vídeo, né? Que é muito comum aqui no Rio, né? Aí eu comprei. Aí eu comprei pra Alice. Ela viu na hora, já quis. Aí eu comprei pra ela. Essa rosquinha. E aqueles dois ovinhos da Hello Kitty que ela coleciona. Vou mostrar depois pra vocês a coleção que ela tem. Prestem atenção na minha pequena youtuber tentando fazer vlog. Dá uma olhada. Ó. Ela tá gravando. Ó. Você tá gravando? Sim. Tá gravando pra onde? Pro YouTube? Sim. Pro Hello Kitty. Mostra pras titias suas Hello Kitty. Mostra. Fala pras titias. Fala. Hello Kitty. É assim que a mamãe faz? Que a mamãe grava? Sim. Ó. Vai derrubar a câmera. Cuidado. Aqui vai. Tá fazendo gracinha, né? O que mais que você vai gravar? Mostra pras titias. O que mais que você vai gravar? O que mais que você vai gravar? Hein? O que mais que você vai gravar? Aqui, mamãe. Acabou a bateria? Acabou. Hoje é dia de faxina. Olha o estado da minha sala. Alice, enfim, foi pra escola. Ela tava um pouquinho manhosa, um pouquinho chata, mas eu resolvi mandar mesmo assim, porque quando ela chega na escola, ela muda o foco e esquece a chatice um pouquinho. Vou lavar a louça. Tem bastante louça pra lavar, pra guardar. Eu deixo aquele saquinho ali pendurado, porque é ali que eu vou colocando o lixo. E depois eu jogo tudo de uma vez ali, né? Pra não ficar indo toda hora lá pro lixo grande. Então eu deixo pendurado ali, daqui a pouquinho já tá tudo em ordem, tudo bonitinho. Então vou começar aqui. Vou começar aqui pela cozinha. E depois eu vou limpar os quartos. Tô com bastante preguiça. Vai ser bem difícil hoje eu me animar pra fazer a limpeza. Mas vamos lá, né? A casa não espera. Hoje pra fazer a minha limpeza. Eu vou usar essa flanelinha aqui, que eu sempre uso, da Scott Bright, né? Que é um paninho de limpeza. Esse daqui pra passar o lustra móveis. Eu gosto muito desse daqui da marca Peroba. Esse daqui é o Limpa Vidros. Não gosto muito do Veja. Prefiro o Sif. Eu acho o Sif melhor que o Veja, né? Veja eu acho que faz muita espuma. Não é a mesma coisa. Mas por falta dele, esse aqui serve, né? Aqui tá meu balde do Mop, que eu vou utilizar. Aqui nessa água eu coloquei detergente, casa e perfume. E coloquei bem pouco de cloro. Bem pouco mesmo, né? Só pra dar uma desinfetada. E é isso. É isso que eu vou utilizar. E agora eu vou pegar o aspirador, meu Mop e vamos partir pros quartos. Eu vou então começar a limpar os quartos. Já coloquei todas as coisas assim pra cima da Alice, né? Em cima da cama. Tô fazendo um tour aqui pra vocês verem a confusão. Aqui tá o aspirador. Aqui em cima da minha cama tá as coisas do quarto da Alice. O escorregador, o tapete. Já tirei as coisas do criado mudo. Meu ventilador tá ligado porque hoje tá bem quente o tempo também. Então, vamos começar aspirando, né? Eu, na verdade, eu aboli a vassoura aqui em casa porque eu sou muito alérgica. A Alice também é muito alérgica. Então, pra não ficar levantando muito pó, eu ando preferindo passar o aspirador. Então, em todos esses cantinhos aqui, ele limpa muito bem, né? Algumas seguidoras já vieram me falar que o meu aspirador é fraco porque ele não pega cabelos. Isso não é verdade. Eu já fiz um vídeo uma vez falando que o mope não pega cabelo. E naquele dia, eu tava mostrando a limpeza do banheiro. E aí, eu tava mostrando os cabelos grudados no chão. Porque naquele dia, eu não tinha passado o aspirador no banheiro. Por isso que o cabelo tava grudado no chão. Então, toda vez que eu vou limpar os quartos, antes de passar o mope, eu tenho que fazer essa boa passada de aspirador. Senão, não adianta. Senão, o cabelo realmente fica no chão e o mope, ele não tem essa vantagem. O sequito, ele já limpa muito melhor. Então, agora eu já tô aqui passando o mope, né? Tô passando em todos os cantinhos. Com aquela misturinha que eu mostrei pra vocês. Então, eu tô aqui limpando. Tem dia que a gente não tá muito bem. Tem dia que a gente tá um pouquinho pra baixo. Nesses dias, eu gosto sempre de fazer uma limpeza em casa. À medida que a gente vai limpando, vai organizando os cômodos. A gente vai organizando os nossos pensamentos. Vai tentando manter o pensamento elevado. Primeiramente, adeus, né? Eu tento, na medida do possível, espantar os maus pensamentos. Embora nem sempre isso é possível, né? Tem dias que realmente a gente não tá muito legal. Então, pra mim, limpar a casa tem sido uma terapia. Eu gosto de arrumar os guarda-roupas, as gavetas. Quando eu não tô, assim, muito legal, né? E hoje é um desses dias. Então, eu já tô aqui terminando de passar o mope no quartinho da Alice. Depois que eu passei o mope, eu tirei o pó de todo o quarto. Eu limpei o escorregador. Passei um lustra móveis. Tirei pó de todas as prateleiras. Dei uma limpadinha em tudo. Fiz isso também no meu quarto. E ficou tudo em ordem. Nesses dias que eu tô desanimada, eu gosto sempre de colocar uma música bem alta. Tentar colocar pra fora essas coisas negativas que ficam na minha cabeça, né? Então, nesses momentos, eu gosto de estar sozinha. Eu gosto de ficar, assim, um pouquinho no meu mundinho. Sem conversar muito com ninguém. É uma forma de poder extravasar o que eu tô sentindo. A música, ela me liberta. Ela ajuda com que eu coloque pra fora todos esses maus pensamentos que tá na minha cabeça. Então, por isso que eu dei uma limpadinha, assim, aqui no quarto. Mostrando brevemente pra vocês, sem conversar muito. Eu tô narrando agora pra vocês, conforme vocês estão percebendo. Então, deu tudo certo. As vezes, a gente precisa dar uma trégua pra gente. Tem dias, né, que realmente a gente não tá legal e a gente tem que colocar isso pra fora. A gente não pode se culpar tanto. A gente não pode se cobrar demais. Mas, porque somos seres humanos. A gente não consegue ficar bem o tempo todo. Tem hora que a gente precisa chorar. Tem hora que a gente precisa ficar quietinha. Tem hora que a gente precisa conversar com uma amiga. Enfim, pra tudo tem o seu momento certo, né? Então, essa é a mensagem que eu queria passar pra vocês hoje. Permitam-se liberar esses pensamentos que possam estar negativos na cabeça de vocês. Aproveitem pra dar uma armadinha na casa. Pra repetir um pouco. Pra fazer uma leitura. Pra ouvir uma música alta. Enfim, somos mães. Somos esposas. Merecemos esse tempinho pra gente. Então, é isso, pessoal. Afinal, se a gente não estiver bem com a gente mesmo, quem é que vai estar, não é verdade? Um grande beijo pra vocês e até amanhã.